Música Estamos a 13 dias do primeiro turno das eleições e pesquisas de intenção de voto divulgadas na última semana mostram que o cenário caminha para a consolidação de um segundo turno entre Jair Bolsonaro do PSL e Fernando Haddad do PT. Na pesquisa do Data Poder 360, feita entre 19 e 20 de setembro, o militar alcançou 26% das intenções e o petista registrou 22%. Ciro Gomes, Geraldo Alckmin e Marina Silva tentam se viabilizar como uma terceira via. No entanto, somente Ciro, que teve 14% das intenções, pode ter alguma chance. E ainda nesta semana, outras pesquisas presidenciais e de como estão os cenários nos estados devem ser divulgadas, como a do Ibope e a do Paraná Pesquisas. E você pode verificar todas as pesquisas eleitorais no agregador de pesquisas do Poder 360 e ainda verificar como está a evolução de intenção de todos os candidatos da eleição de 2018. E os candidatos à presidência continuam em campanha pelos estados e concedem uma série de entrevistas ao longo da semana. Já Jair Bolsonaro, que deixou a unidade semi-intensiva de tratamento do Hospital Albert Einstein no último sábado, deve recomeçar a postar vídeos na internet. A expectativa é de que o militar deixe o hospital até o fim de setembro. E o PT reúne-se nesta segunda-feira para discutir as estratégias da reta final da eleição. E Ciro Gomes reúne-se com Caetano Veloso e outros artistas no Rio de Janeiro. E mais, o Tribunal Superior Eleitoral analisa nesta terça-feira o registro de candidatura de Fernando Haddad e da sua vice, Manuela Dávila. E na quinta-feira, encerra o prazo para solicitação da segunda via do título de eleitor. E nesta semana, teremos dois debates presidenciais que serão televisionados. O primeiro será na quarta-feira, promovido pelo SBT, em parceria com a Folha de São Paulo e o UOL. Será a partir das 5h45 da tarde. Já o segundo será no domingo, 30 de setembro, promovido pela TV Record. Será a partir das 22h. E devem participar dos dois debates. Henrique Meirelles, Fernando Haddad, Marina Silva, Cabo Daciolo, Guilherme Boulos, Álvaro Dias, Geraldo Alckmin e Ciro Gomes. E o próximo final de semana deve ser marcado por manifestações. Grupos da internet, principalmente de mulheres, convocaram atos para o próximo sábado contra Jair Bolsonaro, em várias cidades do país. Até domingo, 280 mil internautas tinham manifestado interesse de participar em ato em São Paulo. E também no sábado, deve ocorrer caravanas do PT em apoio a Fernando Haddad, em cidades com mais de 200 mil eleitores. E o Poder 360 nas eleições fica por aqui. Obrigada e até a próxima semana.